Então galera, a gente vai precisar então primeiro, de cara, vai precisar desse plugue aqui, que é um plugue de fone, fone de ouvido, aqui ó, um pluguezinho, não sei se vai pegar o foco aí, deixa eu pôr assim a mão né, então esse aqui é o plugue, tá, vamos precisar de um plugue de fone, vamos precisar de um adaptador desse aqui ó, esse adaptador aqui eu comprei também no mercado livre, tá, é só você pesquisar lá adaptador para fone e microfone, esse aqui, vamos precisar de um adaptador desse, tem desse modelo e tem daqueles que é que é com cabo, tá, tanto faz, por que que vamos precisar deles, porque o microfone, se você colocar esse aqui direto, ele só vai identificar como fone, não como microfone, e esse aparelhozinho aqui, ele é diferente ó, porque ele tem aqui as pontas dele, vamos ver se pega aí ó, as pontas deles aí, não sei se vocês estão vendo, ela é diferente, ela tem quatro vias né, e já o do fone normal, só tem três, beleza, isso aqui também você pode comprar direto nas casas de eletrônicos e tal, você compra o nome disso aqui, é o plugue P2, não é mais estéreo, tá, tem que ser estéreo, então vamos precisar de cara já, de princípio, dessas duas pecinhas, sem isso aqui não é possível, vamos precisar de fio, tá, aqui eu achei esse fio bem fininho aqui ó, mas pode ser um fio um pouco mais grosso, depende, e no tamanho que seja, que dê aí pra você colocar do seu pescoço, mais ou menos onde vai ficar o microfone, até mais ou menos no bolso, ou onde vai ficar o aparelho celular, porque nós vamos usar esse aparelho celular aqui né, a gente vai conectar ele aqui, o adaptador, e o microfone depois de pronto, a gente vai conectar ele aqui, tá, mas por enquanto eu não falei ainda do principal, que é o microfone, o microfone condensador, eu achei eles, aqui ó, numa tela de tablet velha, tá, aqui na tela de tablet eu achei ele, tem um bem aqui, em celulares, também tem ele, só que esse aqui ó, pessoal, esse aqui é mais difícil de tirar, ó, tá vendo aí ó, esse aqui é bem mais difícil, ele é essa pecinha pequena aí ó, e também nas outras placas de celular, aqui eu tenho uma outra placa de celular, essa aqui é de um LG, que também tem um outro microfone aqui ó, vamos ver se dá pra ver, mas eu aconselho mais usar de tablet, tablet, notebook velho também tem, dentro dele também tem um microfonezinho, inclusive eu até tenho aqui um que eu tirei, que foi de um notebook, que foi esse aqui ó, é um pequenininho, que eu tirei também, vou tá mostrando aí no insert, esse foi tirado de um notebook, beleza, então nós vamos primeiro, eu vou fazer com o do tablet, tá, é claro que também a gente vai precisar de um ferro de solda, né, pra você poder fazer a solda, é, estânio, e se você tiver um multímetro, melhor ainda pra você testar e ver se o fone tá funcionando, esse microfone tá funcionando belezinha, ok? Mas se não tiver um multímetro, não tem problema não, você pode fazer e já testar direto no celular, ok? Então vamos fazer aí esse microfone, vamos ver se vai dar certo. Então no tablet, você vai localizar onde que era o microfone, no caso esse aqui era aqui ó, aqui era a entradinha do microfone, ó, tanto que aqui atrás, deixa eu ver se pega aqui o foco aqui pra mostrar aqui pra vocês, aqui atrás ó, tá vendo aqui ó, fone, né, aqui era o fone e aqui o microfone, que é nesse buraquinho aqui, é onde tá aqui ele, então tem que tirar aqui com cuidado, aí ó, se você preferir você tira todo ele daqui inteiro, né, desfaz essas soldas aqui, ou desfaz as soldas aqui e usa já esse cabo aqui já lá no outro cabo que você vai usar, eu prefiro, vou soltar logo aqui, tá, então vamos lá, vamos soltar logo ele aqui, né, aqui ó, ele aqui ó, e eu tenho que tomar cuidado pra não danificar ele, eu vou deixar já ele com essa proteçãozinha aqui ó, que já é pra evitar aquele chiado, então, beleza, tá aqui o fone, agora, deixa eu separar ele aqui, nossa, vou pôr aqui em cima do multímetro aqui, que é pra não perder. aqui no fone, pessoal, aqui tem um detalhe, a gente vai ter que cortar isso tudo aqui, porque a gente vai usar, é o plug que vai encaixar, é o de cima, na parte de cima que tem aqui dentro dele, e a pontinha só, aqui pessoal, depois que você conseguir tirar ele daqui de dentro, ele vai ficar assim ó, desse jeito aqui ó, tá vendo ó, ele vai ficar aqui ó, deixa eu pôr aqui pra focar, ele vai ficar assim ó, quando você conseguir tirar ele daqui de dentro, ele vai ficar desse jeito ó, ok? Vamos lá, então vamos fazer agora a solda dos fios, tem que ficar assim ó, o fio mais branco aqui fora, e o outro fio mais escuro aqui nesse primeiro polo daqui de dentro, esse primeiro polo aqui, esse primeiro aqui, esse primeiro aqui, ele é o mesmo que essa pontinha aqui, e esse aqui é a parte do fio terra aqui, né? Então beleza, então pessoal, agora aqui na outra ponta, lá dos dois fios, né? Que numa ponta vai ficar isso aqui, e na outra ponta agora eu vou colocar o microfone propriamente dito, né? Que é aquele que a gente tirou, que tá aqui, que a gente tirou do tablet, beleza? Beleza? Pronto, tá aqui ó, tá soldado aqui agora ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, beleza, soldei aí ó, o mais escuro no vermelho e o mais claro no preto, pronto. Então agora vamos testar ele aqui no celular, então vou abrir aqui o celular, eu aconselho vocês baixar esse aplicativo aqui ó, que é o Audio Rack, tá? Ele tem na Play Store, você baixa ele, porque ele tem um gráfico aqui, e fica mais fácil pra gente visualizar quando tá gravando. Então agora eu vou plugar o adaptador aqui, seja esse ou aquele de dois fiozinhos, pluguei ele, vou grudar esse aqui no microfone aqui, pronto, tá plugado. E agora eu vou fazer o teste aqui ó, vou deixar o celular aqui, e vamos pôr pra gravar. Como que eu vou saber se tá gravando por ele aqui ó, eu vou dar umas pancadinhas aqui em cima aqui ó, no microfonezinho aqui que tá aqui na minha mão ó, vou dar uma pancadinha aqui, olha lá o gráfico mexendo lá, ó. Viu? A hora que eu bati aqui ó, tá indo lá ó, certo? Sem som, então é sinal que o som tá vindo por aqui. Vou dar um stop, vou tirar aqui, e agora vamos dar um play aqui pra gente ver se ele gravou mesmo. Vamos dar aqui um play. Vou aumentar ó, pronto ó, olha lá o gráfico mexendo lá, ó. Viu? Então ele gravou, ok? Agora vamos testar esse microfone, vamos dar uma melhorada nele. Deixa eu pausar aqui, beleza? Agora vamos dar uma melhorada nele, né? Vamos enrolar aqui uma fitinha, melhorar aqui esse canto aqui, colocar uma presilhazinha, e já a gente volta pra fazer o vídeo e ver como é que ficou a qualidade desse microfone muito louco. Bem pessoal, então eu já terminei aqui ó, fiz uma melhoras aqui no fonezinho, né? Aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, primeiro, deixa eu mostrar aqui ó, eu isolei, deixa eu ver se vai dar de aparecer aqui ó. Eu isolei aqui, né? Aí ó, pronto ó. Eu isolei aqui os contatos daqui. Aqui também eu isolei e colei essa presilhazinha aqui ó, tá vendo ó. Essa presilha aqui, pra colocar na camisa. E agora a gente vai ligar no celular. Então eu vou pegar aqui o celular. Então primeiro eu vou plugar aqui o adaptador, nosso aqui gambiarra. Tô aqui no quintal de casa que é porque eu quero mostrar como é que vai ficar lá longe. E agora eu plugo aqui no microfone, aqui na saída do microfone. Pronto, ele vai ficar desse jeito aqui ó, beleza? E abro aqui o audio rack. Pronto aqui, deixa um pouquinho pra gravar. Aqui, pronto. Pronto, agora o pessoal que já tá conectado, tá gravando, você trava a tela do seu celular, coloca ele no bolso aqui. Pronto, faça por baixo da camisa se preferir, né? E vamos primeiro plugar ele aqui. Deixa eu tirar aqui o outro microfone. Não, não vou tirar não, vou plugar ele aqui do ladinho aqui. Pronto, ok? Agora ele já tá gravando aqui o audio. Vamos supor que esse fio estivesse por dentro da camisa e tal, do jeitinho que você achar melhor. E assim você pode fazer aquele audio melhor. Vou afastar aqui mais um pouco. Pronto, agora eu tô mais distante. E o áudio agora tá sendo gravado, beleza? Então agora vamos fazer o teste de áudio. Primeiro, só o áudio da câmera do celular. E aí pessoal, tudo bem? Vocês estão podendo me ouvir? Tá vendo que tem bastante poluição sonora, né? E agora eu vou passar pro microfone que a gente fez, beleza? Então, em 3, 2, 1... E aí pessoal, melhorou o áudio? Então, essa é a função do microfone de lapela. É você poder falar distante da câmera, você poder se aproximar. E o áudio vai continuar sempre o mesmo. E também a poluição sonora que vai diminuir, ok? Bem galera, então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você curtiu esse vídeo, já peço que você deixe seu like aí no vídeo. Se não for inscrito aqui, já se inscreve no canal pra estar ajudando a gente, ok? Então é isso aí, me segue nas outras redes sociais. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus e eu fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto